Dia 9 de outubro, distribuição do pão da bênção. Esses três meses do ano, será de bênçãos na sua vida. Domingo, dia 9 de outubro, nós estaremos distribuindo o pão da bênção. Esses três meses do ano, outubro, novembro e dezembro, vai ser de bênção na sua casa. Igreja Batista Casa dos Milagres, Avenida Nevaldo Rocha, número 2696, Antiga Bernardo Vieira, às 8 da manhã e às 18 horas.